Um homem, coloca a foto dele na tela, por favor. A população vai ajudar a polícia a chegar até esse homem. Esse homem é suspeito de ter matado a companheira. Um crime bárbaro e covarde, que aconteceu em Senador Canedo. Eu quero chamar a atenção de vocês, é tão doloroso esse tipo de coisa. Meu Deus, quando é que isso vai parar? Como é que um cara é suspeito de matar a mulher com os quatro filhos na casa? Um menininho de cinco, um de três, um bebezinho de um ano e um bebezinho de dois meses. Alguns dias atrás, três dias antes do crime, olha o que a mira, a vítima, postou. Tá aqui comigo, abre, Daniel, por favor, a imagem na tela toda. Ela colocou casada, muito amada e feliz. Curtindo a primeira menininha, a primeira filha. O sonho dela, ela só tinha meninos, o sonho dela era ela ter uma menina. E dois meses atrás, ela deu à luz a uma menininha. E aí, no domingo, ela estava cuidando dos filhos dela. Ela estava cuidando do de cinco, do de três, do de um e da menininha de apenas dois meses. Põe a foto do indivíduo aí, é Danielson, se eu não me engano o nome dele. Olha só a felicidade no rosto dessa moça. Essa foto é recente, ela estava feliz, ela estava realizada por conta da família dela. Mas esse homem cometeu um crime bárbaro e covarde. Ele é suspeito, suspeita fortíssima. Inclusive, se você vê esse homem aí, em qualquer lugar, você liga diretamente para a Polícia Militar no 190 ou para a Polícia Civil no 197. Eu vou para o local onde tudo aconteceu. Douglas Fernandes, reportagem no local e ao vivo, aqui na tela do Cidade Alerta. Douglas? Exatamente, viu, Branquinho? Esse crime, possivelmente, aconteceu ainda ontem, por volta ali, depois do meio-dia. Porque, segundo informações, o Danielson teria, sim, levado as crianças depois do almoço para a casa da mãe, onde essas crianças ficaram lá aguardando, né? Inclusive, que os parentes a procurassem. Aqui, nessa casa, aqui no Jardim Canedo, inclusive, nós vamos entrar aqui agora. Ele, que chama um pouquinho a atenção, Branquinho? É que essa moto pertence a ele. E ele não levou a moto durante a fuga, porque, nesse momento, ele se encontra foragido. O Danielson, ele é catador de recicláveis e morava apenas dois meses nesta casa com a Miriam. Há dois meses. E logo aqui, nessa rampinha, a gente já vê marcas da violência, porque aqui tem algumas manchas de sangue, possivelmente provocadas pelo carrinho do bebê, que ele teria empurrado até a casa da mãe. O Lucas está aqui, ele é o cunhado da Miriam, e foi ele que abriu a porta. E bem aqui, na sala, a gente não vai mostrar, porque a sala ainda tem muito... É uma cena, assim, lamentável, não dá nem para a gente poder retratar para vocês. O sofá, ele está aqui do lado. Aqui a gente não vai mostrar, que foi justamente no meio da sala que ela acabou sendo encontrada morta. Eu vou pedir aqui para ele mostrar o Clayton. Essa TV, que acabou sendo danificada, possivelmente, segundo a polícia, eles brigaram, discutiram, antes dela ser assassinada, com golpes, supostamente uma barra de ferro, que a perícia acabou levando deste local, onde nós estamos mostrando. O Lucas vai contar para a gente qual que foi a sua reação quando você chegou aqui, vocês tinham a cópia da chave, abriram a porta, que cena que vocês viram? No momento, quando a gente chegou aqui, eu estava já um pouco trêmulo, porque no caminho, no corredor, eu já via as manchas de sangue, a minha esposa ainda estava com esperança que ela estivesse, pelo menos, desmaiada dentro de casa, mas eu já sabia do pior, e quando a gente abriu a porta, a gente se deparou com o corpo dela estendido já, ela já estava fria, estirada aqui no chão, e foi isso, foi uma cena de desespero total, ver a minha mulher pular na irmã no chão ali, naquela situação, e implorando a Deus, e pedindo socorro, ajuda, infelizmente, já não podia nada mais a ser feito, então, foi uma cena lamentável de se ver. E tudo estava revirado, tudo bagunçado, mostrando que aqui, aconteceu uma briga. Tudo bagunçado, tudo revirado, não pode mostrar, mas ele acabou arrastando o corpo dela no chão, para tirar do caminho e poder passar com o carrinho, junto com as crianças que estavam aqui dentro do local na hora. Segundo a sua esposa, possivelmente as crianças presenciaram toda essa sessão de agressão e, posteriormente, a morte da sua mulher. Sim, verdade, verdade. Inclusive, o filho mais velho, que tem 5 anos, por ser uma criança, está bem abalado, dá para perceber, de olhar no olho dele, que ele está abalado, ele não sabe o que está acontecendo, mas ele sabe que teve uma briga, porque eu acabei perguntando. E como criança, não mente, né? Então, ele acabou me confirmando que sim, teve uma briga. Foi aí que eu tive a suspeita de que poderia ter acontecido algo pior. Tem a suspeita também de que eles já teriam brigado no sábado também? Sim, sim. Os vizinhos relataram aqui que houve uma briga, e parece que teve até um envolvimento aqui com outros vizinhos, polícia, teve no local, porque, como eles eram casados há muito tempo, ele tinha uma certa relação de ciúme possessivo com ela, e eles viviam brigando diariamente. Teve outros casos também, eu vim mais a minha esposa, para a gente poder conversar com eles, para tentar apaziguar as coisas, porque sempre estavam brigando, e ao mais era isso. Aqui a gente observa uma casa bastante simples, inclusive aqui no quarto, né? Ele também está todo revirado, o quarto aqui, e a gente vai tomar cuidado para não mostrar o local onde a Miriam acabou sendo assassinada. Mas aqui é uma casa muito simples, ela está toda revirada, com o televisor estragado, o que chama a atenção também, Branquinho, que tem um telefone que ficou em cima do sofá, que possivelmente é da Miriam, né? É da Miriam, que não foi levado ainda pela perícia, mas vai ser guardado, e possivelmente, futuramente, vai ser encaminhado também para a polícia, para tentar saber se ali tem alguma prova dessa agressão que ela sofria, há bastante tempo. Para você que está chegando agora, Douglas Fernandes está lá em Senador Canedo, onde esse homem aí, o Danielson, ele é suspeito de ter matado a própria esposa, essa moça, a Miriam. O crime teria acontecido no domingo, ele teria a matado de forma covarde, na frente dos quatro filhos, um de cinco, um de três, um de um aninho, e uma bebezinha de apenas dois meses. Ele pegou as crianças, levou para a casa da mãe dele, e depois fugiu. Ele é procurado pela polícia. Inclusive, se você tiver qualquer informação sobre o paradeiro deste homem, ligue agora mesmo para a polícia militar no 190 ou no 197 para a polícia civil. Douglas, eu queria que você visse com a família, por favor, o perfil desse Danielson. Quem era ele? O que esse homem faz da vida? Como que era o tratamento dele? Tanto com a Miriam, quanto também com as crianças. Porque o crime foi bárbaro, covarde, é algo que, nossa, nos enoja ver algo assim. Douglas, contigo. Olha, os dois estavam casados há nove anos, mas segundo informações dos próprios familiares, como a gente falou agora há pouco, era constantemente marcador por brigas, esse relacionamento até tóxico, né? E como que era o Danielson, o perfil do Danielson? Era um cara que aparentava realmente ser perigoso ao ponto de matar a própria esposa? Olha, aparentemente não. Aparentemente, assim, como pessoa, ele não era um tipo de pai exemplar. Dava para ver que ele não era muito de dar amor para as crianças. Ele era mais na dele, sempre fechadão. Uma pessoa com aparência estranha, né? Tem aquela aparência muito magra. Justamente pelo uso de drogas. Pelo uso de drogas. E eu acho que era uma coisa que ele trazia para dentro da casa, misturava junto com os filhos aqui. Então, assim, o meu convívio com ele era muito pouco, por não gostar da pessoa dele. Infelizmente, eu não gostava dele. Tentei várias vezes auxiliar, aconselhar a Miriam. Uma vez até cheguei a falar para ela que ela tinha que deixar esse homem, que ela tinha que sair da vida dele, para seguir uma vida sozinha com essas crianças, porque poderia acabar nessa fatalidade. Foi uma conversa que já teve outras vezes já. E ela estava muito feliz com o nascimento da filha que ela tanto esperava. Sim, sim. Foram várias tentativas, né? Três filhos aí, primeiro, no início do relacionamento. Vieram três homens. E aí, até então, a gente recebeu a notícia no ano passado que ela estava grávida e, graças a Deus, era uma mocinha, né? Tanto que ela queria uma princesa. E ela teve essa princesinha. Mas, infelizmente, não vai poder ver a filha crescer agora. Vocês tentam imaginar onde ele possa estar nesse momento? Não. Nesse momento, não. Esse cara trabalhava? Conversando com a mãe dele, né? Que a gente esteve lá hoje na residência da mãe. Ela estava um pouco apavorada, um pouco assustada. Dá a impressão de que ela sabe onde ele possa estar. Ele era catador de recicláveis, né? E ela dona de casa para manter aqui a casa em ordem. Ele tinha outras preocupações? Ele bebia? A droga, vocês já confirmaram que ele era usuário de drogas? Como é que era esse relacionamento tóxico entre os dois? Olha, na questão da bebida, eu nunca peguei bêbado. Nunca peguei bêbado. Mas, na questão da droga, a gente sabe que usava sim. Porque a própria Miriam contava que ele fazia uso de entorpecentes. Não sei dizer ao certo se era aqui, se era escondido. Ficava vários dias fora de casa. Aparecia depois, como se nada tivesse acontecido. E um relacionamento repleto de traições, brigas, discórdias. Brigavam bastante. Inclusive, a sua esposa estava contando que o motivo da briga no fim de semana era um ciúme que ele estava tendo com o vizinho, que ele nem sabe quem é. Não, não sabe nem quem é esse vizinho, porque aqui parece que só eles estavam morando nesse lugar. Não tem ninguém aqui na redondeza, aqui assim, dentro do mesmo lugar, né? Ainda mais que eles são novatos. Sim, sim, tem pouco tempo que eles estão morando aqui. Eles vieram pra cá assim que a neném nasceu. Tem dois meses. Então, esse relato aí, vocês ainda não afirmam que isso pode ter sido o estupim para ele ter cometido esse crime? Não, não. Não podemos afirmar que esse foi o início do final que teve. E agora, todo mundo agora procura do Danielson. Sim, está todo mundo na cidade à procura do Danielson. Polícia, amigos, conhecidos. Estamos divulgando em todos os lugares para poder encontrar ele, para ele poder estar vindo à justiça pagar pelo que ele fez. Oi. Parece que a família tinha dito que o sepultamento dela vai ser na Bahia, é isso mesmo? Exatamente, né? O sepultamento e também o velório e o sepultamento vai acontecendo na Bahia, porque a família é praticamente toda de lá. Sim, verdade. Família toda de barreiras, né? Na região da Bahia. Já foi informado, parece que um tio vai auxiliar nessa questão do translado do corpo daqui para lá, para acontecer o sepultamento lá, porque é da vontade da mãe. E a questão das crianças? Ainda ao certo não sabemos o que vai acontecer, né? Vamos mover o que for preciso na justiça, mas queremos tirar todas da guarda da avó materna. Porque, infelizmente, não tem cabimento continuar com a pessoa. Ainda mais devido ao fato que ocorreu, a gente não vai mais confiar as crianças na mão e na responsabilidade dela. Inclusive, essa avó paterna, né? Ele teria deixado as crianças lá depois de cometer o assassinato. A avó paterna, alguém avisou que essas crianças tinham sido deixadas lá? Ou eles foram só... Provavelmente só chegaram a essa conclusão de que algo não estava certo? Porque ninguém avisou. Alguém avisou eles no domingo ainda. Tira essa dúvida para a gente, porque as crianças foram levadas para a avó paterna. Ela ligou para vocês ou a estranheza da Miriam não atender o telefone que fez que vocês procurassem esse parente mais próximo do Daniel? Na realidade, a gente chega em casa do trabalho muito tarde, né? A gente já chega quase no outro dia, sempre por volta de meia-noite e meia, uma hora da manhã. Nós estávamos dormindo quando nós recebemos a ligação da minha cunhada, Maísa, que é a irmã mais velha da minha esposa, e a irmã mais velha da Miriam, a vítima. A gente recebeu essa ligação, acordamos e ela pediu para a gente vir averiguar o que tinha acontecido. Porque eu tenho moto, a Maísa não. E para mim seria mais fácil. Então, no caminho, a gente teve a ideia, vamos na casa da Dalvina, né? Para a gente poder ficar sabendo informação, porque até então o Danielson tinha deixado as crianças lá e tinha sumido. Essa era o que a Dalvina tinha falado para a Maísa. Então a gente já saiu de casa em direção à casa dela. Chegando lá, já encontrei com ela um pouco assustada e ela já me entregou a chave falando, vai lá ver o que foi. Aí, nisso, eu já perguntei para o meu sobrinho mais velho se ele tinha sido agredido, se houve uma agressão. Ele me respondeu que sim. E a gente veio aqui para poder encontrar e para poder ver o que tinha acontecido. E quando vocês encontraram essa cena lamentável? Nós encontramos o corpo dela tirado no chão. Possivelmente ela teria sido assassinada com uma barra de ferro. Essa barra de ferro foi levada para o Instituto de Criminalística. É isso mesmo a primeira suspeita? A polícia já sabe de quantos golpes se trata esse homicídio? Não, não. A gente não sabe ao certo ainda. Tem que esperar, né? O pessoal está fazendo um inquérito lá para poder dar o laudo. Mas a primeira mão, sim, foi uma barra de ferro que eles levaram. Estava até jogada ali no canto, misturada junto com outros materiais de reciclagem que ele acumula. E parece que foi golpes na cabeça. Ok, Branquinho. Um crime bárbaro e covarde. Para você que está chegando agora, Douglas Fernandes está lá no local onde tudo aconteceu. Está com a família da vítima. Essa é a foto. Deixa a cara dele na tela, por favor. Danielson Ribeiro Rocha é suspeito de ter cometido um crime bárbaro e covarde. Ele é suspeito de ter matado a Miriam, essa moça da foto. A mãe dos filhos dele. Tudo isso na frente das quatro crianças. Uma de cinco anos, uma de quatro anos, uma de apenas um ano de vida e outra. Uma bebezinha de apenas dois meses de vida. Acreditem. Quero o telefone na tela, o telefone da polícia, inclusive. Se você viu esse homem que provavelmente cometeu o crime na tarde de ontem, na tarde de domingo, não se sabe ainda se foi na parte da tarde ou se foi na parte da manhã que ele matou a esposa, que ele é suspeito de matar a esposa. O que se sabe é que foi ontem. Ele saiu lá em Senador Canedo, no Jardim Canedo 1, teria cometido o crime, pegou as quatro crianças depois de ter feito tudo isso na frente delas, levou para a casa da mãe dele e aí ele teve tempo de tomar um rumo desconhecido. Esse homem é suspeito, a polícia está na procura deste homem. Se você viu o Danielson Ribeiro Rocha em qualquer lugar, pode ser que ele esteja aqui na região metropolitana, pode ser que alguém esteja acobertando nesse momento. Então, inclusive, se alguém estiver dando guarida a esse homem, saiba que você também está cometendo um crime. Então, nesse momento, esse homem é procurado. Ele pode estar no estado de Goiás, pode estar fora. Então, a sua informação, a sua informação que ajudar a polícia é muito importante. O telefone está na tela do Cidade Alerta. Douglas Fernandes, muito obrigado. Qualquer novidade, você chama a gente aqui que a gente faz o link direto contigo. Valeu, Douglas.